O assunto é esse, né? Podemos combinar todos nós aqui que estão acompanhando esse vídeo, comigo que estão fazendo, que o assunto é esse. Depois de três derrotas contra Danúbio, Esportivo Ameliano e Fortaleza, do Fortaleza a menos pior delas, o que dá pra dizer do trabalho do Cuca? E aí pra responder a... Responder, na verdade, a gente vai levar um pouco mais de tempo, mas pra falar sobre o título, é Fica Cuca ou é Fora Cuca? Queria que você deixasse aí nos comentários o que você acha. Eu vou fazer um apanhadão aqui, confesso que eu não sei, tá? Inclusive, ao longo dessa semana eu tenho tentado entender até qual que era a minha opinião sobre isso, né? Porque não dá pra gente chegar aqui e falar qualquer coisa, dar qualquer opinião que tá valendo. A gente tem que pensar bastante sobre o que fazer, a gente tem que entender exatamente e ter argumentos pra defender o que a gente pensa, certo? Então eu tô pensando faz muito tempo no que eu acho desse trabalho do técnico Cuca, foram duas semanas de paralisação, esperava, e fizemos vídeos aqui no Atletes falando, né? Esperava que tivesse uma melhora, não teve, né? O Atlético voltou talvez pior, dá pra gente defender isso que o Atlético voltou pior do que quando parou, né? E agora a situação pra mim é a seguinte, eu quero ver a melhora de novo, espero que o Atlético melhore sim depois dessa data FIFA. Mas é um pouco complicado, dá pra gente também trazer um gancho interessante, ontem foi três meses, né? Anteontem, na verdade, foram três meses aí de que o Cuca comandou o Atlético. Eu tenho até os números aqui, foram 19 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 70% de aproveitamento. Se você tirar as vitórias no Campeonato Paranaense, porque é um contexto um pouco mais fácil, convenhamos, esse aproveitamento cai pra 59%, mesmo assim ainda é um aproveitamento alto, 60% de aproveitamento é aproveitamento quase de campeão brasileiro. Eu acho que não garante, mas pelo menos deixa próximo um clube de ser campeão brasileiro. Então não é um trabalho ruim quando você pensa em resultados, né? Só que pra mim, a grande questão nesse momento, inclusive, vamos lá. Ó, tem dois lados nessa discussão pra gente organizar muito bem aqui. O lado fora Cuca. O que que tem de lados ruins desse trabalho do técnico Cuca em três meses do Atlético? O maior deles é a relação com o elenco, a relação com o vestiário. Já informamos aqui na Tretz, informação não é brincadeira. A gente tem confirmação de tudo que a gente fala e isso é um lado realmente que preocupa. O elenco não gostar do treinador, o elenco não gostar do jeito de trabalhar, dos treinamentos, da relação com o treinador, é algo que preocupa. Por mais que seja algo também muito remediável, né? Seja algo que possa ser reparado mais à frente, a depender de como tá a relação. Mesmo assim, acho que é um ponto preocupante e a ser considerado. Outra coisa, as atuações do Atlético nas derrotas foram muito ruins, lógico. Em algumas vitórias elas foram ruins também, né? Você vai pegar, por exemplo, aquele jogo contra o Maringá, lá no Willie Davids. Completamente ruim o jogo, atuação muito abaixo do Atlético, né? Você vai pegar outros exemplos desse Atlético, por exemplo, contra o Danúbio, lá no Uruguai. Então tem alguns exemplos de partidas que o Atlético vence, mas não convence. Exemplo também do Internacional, que foi um jogo muito brigado, é verdade? Mas não foi um jogo que o Atlético fez um jogão de bola, o Atlético não jogou bem naquele jogo, né? Contra o Vasco o Atlético vai bem até certo ponto e depois começa a cair na partida e recua excessivamente também. Então pra mim um grande ponto é isso. Os resultados são bons, o aproveitamento é muito bom. Mas as atuações, o desempenho, algo que a gente vem cobrando, que vem falando constantemente, que eu tenho falado também desde o início do trabalho, é algo que não mostra uma perspectiva de melhora. E aí pra mim aqui tá o grande ponto. Então soma-se a relação ruim com o vestiário, talvez a falta de perspectiva de melhora. Porque, cara, eu não consigo ver o Atlético jogando, a atuação dos times do Atlético e pensar, ah, vai melhorar. Primeiro porque o Cuca não tem um histórico de bons times em questão de jogar bola, sabe? Em questão de bola jogada, em questão de criar a chance de ataque, em questão de proposição de jogo. Não tem, e o estilo dele não é esse, né? Então não dá nem pra cobrar isso que o Cuca chegue no Atlético e faça o Atlético jogar muita bola, porque ele talvez nunca tenha nem se proposto a isso, né? Ele não se propõe a fazer isso. Ele coloca a proposição um time vencedor, um time de resultados e um time de talvez mais transição. E aí pra mim tem outro ponto nessa história, né? O Cuca foi uma escolha errada da direção do Atlético. Porque o Atlético monta um elenco pro Ossório, o Atlético traz peças pra fazer um jogo de proposição, né? E não investe num ponta, investe no Romeu Benítez, tudo bem, que era mais uma aposta naquele momento. Mas assim, não investe num cara de transição de jogada mesmo. Por quê? Porque com o Ossório, cara, esses caras seriam os extremos, seriam os alas, não seriam os protagonistas. O Ossório, naquele tempo dele no Atlético, não propunha um jogo com base em transição, era com base em proposição. Então o Atlético vai e faz as contratações que fez pra propor o jogo do Juan Carlos Ossório. Quando muda, o elenco montado pra um não serve pro outro, né? E tá certo, ele não joga dessa maneira. Tanto que o Cuca já pediu em entrevista coletiva esses reforços, esses jogadores. E aí pra mim a grande questão é, o Atlético gasta 80 milhões de reais com o elenco. Pra um treinador. Demite esse treinador. E aí ao invés de buscar no mercado um treinador da mesma ideia de jogo, ou pelo menos parecida, vai no Cuca que, na minha visão, é algo quase que oposto à visão do treinador anterior. Então o Cuca talvez não tenha nem tanta culpa nessa questão do elenco. Ele não tem nenhuma culpa, na verdade, nessa questão do elenco. E ele tem que pedir jogadores mesmo. Por quê? Porque é o que ele precisa pra fazer o time jogar bola. Pra ele colocar a filosofia dele em campo. Claro que ele tem que se manter às regulações, enfim, ao teto que o Atlético tem, que não é um time entre os mais ricos do futebol brasileiro. Está, na verdade, entre os mais ricos. Mas não tá no nível de Flamengo, no nível de Palmeiras e no nível do Atlético Mineiro. Então, pra mim, esse é um grande ponto. Pra gente recapitular. Pontos ruins do trabalho. Uma direção, uma relação, perdão, com o elenco que é ruim nesse momento. Temos informação disso. O desempenho não foi ponto alto em quase, quase, tá? Esse é um ponto importante. Quase nenhuma partida. Poucos momentos o Atlético mostrou um desempenho. E por isso, também por essa falta de adequação ao elenco que foi montado, eu não vejo tanta perspectiva de melhora na questão do desempenho, tá? Agora, pontos positivos, vamos colocar assim. O jogo contra o Internacional, por mais que com uma atuação pobre, é um jogo importante e positivo na questão de duelos. O Atlético brigou e venceu a partida. Conseguiu um resultado muito importante. E isso é elogiável. O Atlético contra o Cuiabá faz um 4x0 que não... Assim, irretocável. Foi muito bom aquele jogo do Atlético. Em questão tática, em proposição de jogo, o Atlético conseguiu fazer tudo dentro do gramado. Tudo. Foi muito bem. Inclusive, naquela ocasião, a gente elegeu o Cuca como o melhor em campo. Votamos nele. Elogiei muito e falei. Este jogo dá perspectiva de melhora. Mostra que o Atlético pode chegar a um nível muito bom em questão de atuação. Certo? E pra mim, esse é o principal ponto. O problema é que o Atlético não conseguiu repetir esse jogo, né? Talvez contra o Raio Suliano, que daí é um time praticamente semi-amador duas vezes, né? Contra o Raio Suliano. Mas contra o Palmeiras é outro jogo que o Atlético traz uma perspectiva de sucesso. Perspectiva de atuação interessante. Porque o Atlético vai, muito pelo time que o Cuca armou também, vai ser esse time que consegue atacar o Palmeiras nos principais pontos de estudo, nos principais pontos em que o Palmeiras é forte. O Atlético vai conseguir inibir isso e atacar nos pontos mais fracos do Palmeiras. Como conseguiu fazer os gols, como fez o terceiro gol com o Canóbio, que estava em posição de impedimento, e fez um dos melhores jogos da temporada, e que saiu dos últimos anos do Atlético. E aí, nesse jogo contra o Palmeiras, tem um ponto importante. Talvez quando o Cuca tenha um foco, um jogo importantíssimo, ele consiga se sair melhor. Quando a preparação é voltada diretamente a uma partida. Porque nesse jogo contra o Palmeiras, o que aconteceu? O Atlético joga contra o Raio Suliano antes. E aí o Cuca treina para jogar contra o Raio Suliano, já pensando, já trabalhando para encarar o Palmeiras. Então, talvez, essa preparação... E, cara, ninguém é leigo de falar que o Cuca não é um técnico vencedor. O Cuca tem muitos títulos na carreira e, merecidamente, conseguiu fazer muitos times funcionarem. E muito baseado no estudo, muito baseado em inibir algumas características dos adversários. Características dos adversários. Então, para o mata-mata, quando você pega a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, eu acho que ter essa característica de conseguir entender o que o seu adversário quer fazer, conseguir inibir primeiro, depois atacar nos pontos fracos do adversário, é o principal. E aí, talvez, para um confronto de Copa, isso seja um sinal, isso seja uma perspectiva muito boa. Seja uma perspectiva muito interessante do que é o trabalho do Cuca no Atlético nesse momento. Então, vamos recapitular novamente. Para os pontos ruins, uma má gestão do elenco, uma má relação com o elenco, o desempenho que não é tão forte e, talvez, a falta de diálogo entre a formação do elenco e a ideia do treinador. Vai precisar contratar. Isso é fato para conseguir mudar a característica de um elenco que foi montado para outro treinador. Com pontos positivos, por mais que haja a falta de perspectiva de uma melhora em questão de atuação, há também jogos que mostram que, talvez, isso não esteja certo. Esse jogo contra o Cuiabá e, principalmente, o jogo contra o Palmeiras, mostra que, em lapsos, esse time conseguiu entregar em atuação também. Só que daí é algo que é muito mais difícil. Você tem, em grande parte dos jogos, umas atuações ruins, atuações complicadas do Atlético, dois jogos, poucos jogos, até contra o Londrina dá para colocar nessa conta também, contra o Maringá, na final do Campeonato Paranaense. Alguns jogos também o Atlético conseguiu ir bem, mas aí, talvez, seja mais fácil tender para o lado ruim, tender para a falta de perspectiva do que para a perspectiva em si. Mas não é como se o Atlético não tivesse mostrado, em nenhum momento, atuações interessantes com o Puka. E aí, também, claro, esse estudo e conseguir amarrar um adversário difícil aparece nas Copas como um ponto positivaço, certo? Para deixar um último ponto aqui, antes de eu falar o que eu acho, o que eu quero. O Kuka tem um jogo que, talvez, falte um padrão. Talvez ainda esteja num estágio atrás do que deveria estar a evolução desse trabalho do Atlético. Por quê? Eu fiz um conteúdo recente, né? Para tentar entender o padrão de jogo. E algumas coisas dá para entender. Tem alternativas até bem interessantes, né? Você atacar com cinco, seis jogadores dentro da grande área. Mas, em grande parte dos jogos, isso talvez ainda esteja confuso na cabeça do elenco. Isso talvez ainda não tenha... Ele não tenha conseguido ganhar que os jogadores consigam fazer exatamente o que ele quer. Porque existe a característica. O padrão está ali, só que ele não está sendo bem executado. E aí, também, tem a responsabilidade do elenco, né? O elenco também tem responsabilidade disso. Menos, mas tem responsabilidade nisso também. Agora, demitir um treinador, eu já acho complicado. Eu já achei errado quando demitiram o Juan Carlos Osório. Por mais que questionável demais. E, claro, tinha outros problemas Osório, né? Todo mundo sabe que tinha outros problemas. Mas você vai pegar um caso ali de que ele insistia demais com o Lucas Giorgio. Você vai pegar algumas das escolhas em escalações do Osório também que não faziam muito sentido. As insistências, as convicções do Osório acabaram derrubando ele no Atlético. E eu já achei errado, tá? Porque ele teve muito pouco tempo para trabalhar. E talvez, com mais tempo, ele pudesse ter até mais perspectiva do que mostra esse trabalho atual. E aí, traz o Cuca. Já está há três meses no comando. Só que, assim, eu continuo sendo a favor de continuidade. Certo? Por mais que... E aí, aqui que é o ponto-chave de tudo isso que eu estou falando. Por mais que eu não ache que o Atlético tem uma boa perspectiva no geral, eu não vejo o Atlético lá em dezembro jogando uma bola federal pelo contexto geral. Mas tem duas, três, quatro partidas que me falam o contrário. E aí, eu acho que é interessante a gente dar o benefício da dúvida. Porque tem um mercado. Porque o Atlético provavelmente vai investir em contratações pontuais. Que, claro, não vai mudar a característica do elenco. Mas pode ajudar o elenco a se tornar um pouco mais com a cara do Cuca. E aí, eu quero ver. Aí, a cobrança tem que seguir sendo forte. Porque, se o problema era o elenco e reforçar e o time não melhorar, aí, realmente, não tem como sustentar. Aí, realmente, fica uma situação complicada. Agora, o benefício da dúvida é válido para mim nesse caso. Porque você tem dois, três jogos ali. Você vai pegar o jogo contra o Palmeiras, contra o Cuiabá. Que dão esse benefício da dúvida. Que mostram que o time pode, sim, jogar muito bem. Mas depende de muita coisa. E eu acho que esse trabalho do Cuca está dependendo muito, muito, de contratações. Está dependendo muito de ter caras que consigam adequar o elenco à característica de jogo do Cuca. Então, talvez, dê para a gente falar que o trabalho do Cuca está nas mãos do Mazuco. O trabalho do Cuca está nas mãos da direção de futebol. Porque a direção de futebol tem que conseguir reforços. Claro que o ideal seria chegar aqui e não precisar gastar milhões para conseguir fazer o time jogar bola. Porque já foram gastos milhões, né? E ele não utiliza os jogadores que chegaram. O Benítez chegou e não joga. O Gamarra chegou e não joga. O Mastrini chegou e não joga. O Godoy perdeu a vaga na última partida. E sai em todo jogo, enfim. Mas eu acho que também foi uma escolha precipitada do Atlético, talvez. O Atlético monta o elenco para um treinador. Muda de ideia. Demite o treinador. Ele tem um elenco montado para um cara que não serve para o outro. Isso é natural, né? Os treinadores têm características diferentes. Enfim, hoje é continuidade, tá? Se eu for colocar de uma maneira muito simples. Hoje é continuidade e hoje eu dou o benefício da dúvida. Certo? Porque teve jogos em alguns momentos, atuações em alguns momentos que credenciam o Cuca a ter uma perspectiva um pouco melhor. E já expliquei muito isso aqui. E porque a janela deve ter um impacto grande. Então, hoje eu vou dar o benefício da dúvida. Não que importe alguma coisa a minha opinião. Mas se você está assistindo até aqui, eu acho que você quer saber a minha opinião. Então, sem ficar em cima do muro. Hoje eu dou o benefício da dúvida para o técnico Cuca, para o trabalho do treinador no Furacão. Então, acho que pode se beneficiar de um pouco mais de continuidade nesse trabalho. Se vierem contratações e não der certo, daí é rua. Daí tem que trocar. Porque é complicado. Também não tem como manter um trabalho ruim. Principalmente em ano de centenário. Hoje o trabalho não é ruim. Na última sequência dos três últimos jogos. Claro que é ruim. Três derrotas consecutivas. Mas no geral, o trabalho ainda é um pouco acima da média em questão de resultados. E mostra pouca perspectiva de melhora. Mas que isso credencia a continuidade. Para mim, isso credencia a continuidade. Principalmente se vierem contratações. Fechado? Acho que ficou um pouco mais longo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E é isso. Fazia até porque eu não vinha para cá. Fazia esse tipo de vídeo. Eu gosto muito. Espero que vocês gostem também. Valeu.